Azel, disse Perse, com certeza vou lavar a boca de seu cavalo com sabão. Ele diz que sim, pode pochar, mas que precisa de comida. Azel pegou uma velha adaga romana, um pugil. Estava amassado e cego, então não seria de muita ajuda em uma luta, mas parecia ouro imperial maciço. Aí está, Arion, ofereceu ela. Combustível de alto desempenho. O cavalo apanhou a adaga com os dentes e mastigou como se fosse uma maçã. Frank fez um juramento silencioso de nunca deixar a mão perto da boca daquele. Cavalo, não estou duvidando da força de Arion, falou ele com cuidado, mas será que a biga vai aguentar? A última, esta tem rodas e eixo de ouro imperial, observou Perse. Deve aguentar, se não, disse Azel, esta vai ser uma viagem curta, mas estamos sem tempo. Vamos, Frank e Perse subiram na biga. Azel montou Arion, arre, gritou ela. O estrondo sônico do cavalo ecoou pela baía. Eles dispararam para o sul, avalanches rolando montanhas abaixo conforme eles passavam. Schlicks. Perse. Quatro horas. Foi o que o cavalo mais rápido do planeta levou para ir do Alasca à Baía de São Francisco. Seguindo direto por cima da água ao longo da costa noroeste. Foi também o tempo que levou para que a memória de Perse retornasse por completo. O processo havia começado em Potland, quando ele bebera o sangue de Górgona, mas seu passado ainda havia permanecido enlouquecedoramente difuso. Agora, quando voltavam para o território dos deuses olimpianos, Perse lembrou-se de tudo. A guerra com Cronos, seu aniversário de dezesseis anos no acampamento meio-sangue, seu instrutor, o centauro Kiron, seu. Melhor amigo, Grover, o irmão Tyson, e principalmente Annabeth. Dois meses ótimos de namoro, e então bum, ele fora abduzido pela alienígena conhecida como Hera, ou Juno. Tanto faz. Oito meses de sua vida roubados. Da próxima vez que Perse visse a rainha do Olimpo, ele decididamente ia lhe dar um pescotapa divino. Seus amigos e sua família deviam estar enlouquecidos. Se o acampamento Júpiter encontrava-se em situação tão ruim, ele só podia imaginar o que o acampamento meio-sangue devia estar. Enfrentando-se sem ele, pior ainda. Salvar os dois acampamentos seria apenas o começo. Segundo Alcioneu, a guerra verdadeira aconteceria longe dali, na terra natal dos deuses. Os gigantes pretendiam atacar o Monte Olimpo original e destruir os deuses para sempre. Perse sabia que os gigantes só podiam morrer se deuses e semideuses os enfrentassem juntos. Nico tinha lhe revelado esse detalhe. Anabete havia mencionado isso também, em agosto, quando especulara que os gigantes deveriam ser parte da nova grande profecia, o que os romanos chamavam de profecia dos sete. Esse era o lado negativo de namorar a garota mais inteligente do acampamento. Você aprendia coisas. Ele compreendeu o plano de Juno, unir os semideuses romanos e gregos para criar uma equipe de elite de heróis e, então, de alguma forma, convencer os deuses a lutar do lado deles. Mas, primeiro, eles precisavam salvar o acampamento Júpiter. A paisagem da costa começou a parecer familiar. Eles passaram pelo farol de Mendocino. Pouco depois, o Monte Tan e o Cabo Maren surgiram na neblina. Arion passou direto por baixo da ponte Golden Gate, entrando na baía de São Francisco. Atravessaram Berkeley até Oakland Hills. Quando chegaram ao topo da colina acima do túnel Caldecott, Arion estremeceu como um carro quebrado e parou, o peito arfando. Azel acariciou amorosamente a lateral do corpo dele. Você foi ótimo, Arion. O cavalo estava cansado demais até mesmo para xingar. É claro que fui ótimo. O que você esperava? Percy. E Frank saltaram da biga. Percy queria que aquilo tivesse assentos confortáveis e refeições de bordo. Suas pernas estavam molengas. As articulações tinham ficado tão rígidas que ele mal conseguia andar. Se entrasse em uma luta assim, o inimigo o chamaria de Velho Jackson. Frank não parecia muito melhor. Ele subiu mancando até o topo da colina e olhou o acampamento abaixo. Gente! Vocês precisam ver isto. Quando Percy e Azel juntaram-se a ele, Percy sentiu o coração apertar. A batalha já havia. Começado. E não estava indo bem. A 12ª Legião estava disposta no campo de Marte, tentando proteger a cidade. Balistas disparavam contra as fileiras de Gegênis. O elefante Aníbal jogava monstros para a direita e para a esquerda, mas os defensores estavam em grande desvantagem numérica. No Pegaso Cipião, Reina voava em torno do gigante Polibotis. Tentando mantê-lo ocupado, os lares haviam formado fileiras roxas tremeluzentes para enfrentar uma multidão de sombras negras e vaporosas. Vestidas em armaduras antigas, semideuses veteranos da cidade haviam se juntado à batalha e empurravam sua parede de escudos contra um ataque de centauros selvagens. Águias gigantes voavam acima do campo de batalha, travando um combate aéreo com duas senhoras de cabelos de cobras vestidas com coletes verdes do Bargã e Marte, Esteno e Euríale. A legião propriamente dita enfrentava a força principal do ataque, mas estavam saindo de formação. Cada coorte era uma ilha em um mar de inimigos. A torre de sítio dos ciclopes disparava balas verdes de canhão que brilhavam e abriam crateras no fórum, reduzindo casas a ruínas. Enquanto Pérsia olhava, uma bala atingiu o Senado e parte do domo desabou. — Chegamos tarde demais — disse Azel. — Não — respondeu Pérsia. — Eles ainda estão lutando. Podemos conseguir. Onde está a lupa? Perguntou Frank, em tom de desespero, ela e os lobos. — Deviam estar aqui. Pérsia pensou no tempo que passará com a deusa Loba. Ele passará a respeitar seus ensinamentos, mas também aprenderá que os lobos tinham limites. Eles não eram soldados da linha de frente. Só atacavam quando tinham grande vantagem numérica e, em geral, ao abrigo da escuridão. Além disso, a primeira regra de lupa era a autossuficiência. Ela ajudaria seus filhos até onde pudesse. Ela os treinaria a lutar. Mas, no fim, eles eram predadores ou presa. Os romanos tinham que lutar por conta própria. Tinham que provar seu valor ou morrer. Assim era Lupa. Ela fez o que pôde. Falou Pérsia. Retardou os inimigos enquanto eles vinham para o sul. Agora é conosco. Temos que levar a águia de ouro e estas armas para a legião. Mas Arion está sem gás. Contestou a Zell. Não podemos arrastar isso sozinhos. Talvez não seja preciso. Respondeu Pérsia. Ele passou o olhar pelas colinas. Se Tyson receberá a mensagem de seu sonho em... Vancouver. Talvez houvesse ajuda por perto. Ele assoviou o mais alto que pôde. Um bom assovio. Suficiente para chamar um táxi em Nova. York. E que teria sido ouvido da Times Square ao Central Park? Sombras se agitaram nas árvores. Uma imensa forma negra surgiu saltando do nada. Um mastim do tamanho de um SUV. Com um ciclope e uma arpia nas costas. Cão infernal. Frank recuou aos tropeços. Está tudo bem. Pérsia sorriu. Eles são amigos. Irmão. Tyson desmontou e correu até Pérsia. O menino tentou se preparar. Mas não adiantou. Tyson se atirou sobre ele e lhe deu um abraço sufocante. Por alguns segundos Pérsia só conseguia. Ver pontos negros e muita flanela. Então Tyson o soltou e riu, encantado, examinando Pérsia com aquele imenso olho castanho de bebê. Você não está morto. Disse ele. Eu gosto que você não esteja morto. Ela voou para o chão e começou a arrumar as penas. Ela encontrou um cachorro. Anunciou a arpia. Um cachorro grande. E um ciclope. Ela estava enrubecendo. Antes que Pérsia pudesse chegar a uma conclusão, o mastim negro saltou sobre ele, derrubando e latindo tão alto que até Arion recuou. Ei, senhora-o, Leare, falou Pérsia. É, eu também amo você, garota, boa menina. Azel deu um gritinho. Você tem um cão infernal chamado senhora-o, Leare. É uma longa história. Pérsia conseguiu se levantar e enxugar a baba do cachorro. Pode perguntar a seu irmão. Sua voz vacilou quando ele viu a expressão de Azel. Pérsia quase havia esquecido que Nico de... Ângelo estava desaparecido. Azel lhe contará o que Tânatos dissera sobre a busca pelas portas da morte em Roma. E Pérsia estava ansioso por suas próprias razões para encontrar Nico, para torcer o pescoço do garoto por fingir que não o conhecia quando Pérsia chegou ao acampamento. Ainda assim, ele era irmão de Azel. E encontrá-lo era assunto para outro momento. Desculpe, disse Pérsia. Mas, sim, este é meu cachorro, a senhora ou... Leare, Tyson, estes são meus amigos, Frank e Azel, Pérsia. Voltou-se para ela, que contava todas as barbas em uma de suas penas. Você está bem? Perguntou ele. Estávamos preocupados. Ela não é forte? Respondeu ela. Ciclopes são fortes. Tyson encontrou ela. Tyson cuidou de ela. Pérsia ergueu as sobrancelhas. Ela estava enrubecendo. Tyson, disse ele. Seu grande conquistador. Tyson ficou da mesma cor que a plumagem de ela. Um... Não. Ele se abaixou e sussurrou. Nervoso. Alto o bastante para que todos os outros ouvissem. Ela é bonita. Frank deu um tapa na própria cabeça. Como se temesse que seu cérebro tivesse entrado em... Curto circuito. Enfim, tem uma batalha acontecendo. Certo. Concordou Pérsia. Tyson, onde está Anabete? Tem mais ajuda vindo? Tyson fez beicinho. Seu grande olho castanho ficou enevoado. O navio grande não está pronto. Léo diz amanhã. Talvez dois dias. Então eles virão. Não temos dois minutos. Disse Pérsia. Ok. O plano é o seguinte. Ele indicou o mais rápido possível quem eram os bonzinhos e os malvados no campo de batalha. Tyson ficou alarmado ao saber que os ciclopes e os centauros maus estavam no exército do gigante. Eu tenho que acertar homens pôneis. Basta afugentar a luz. Garantiu Pérsia. Um. Pérsia. Frank olhou para Tyson com temor. Eu só. Não quero que nosso amigo aqui se machuque. Tyson sabe lutar. Pérsia sorriu. Se ele sabe lutar... Frank, você está olhando para o general Tyson, do exército dos ciclopes. Por falar nisso, Tyson, Frank é descendente de Poseidon, irmão. Tyson esmagou Frank em um abraço. Pérsia reprimiu uma risada. Na verdade, ele está mais para um tatata. Ah, deixe para lá. Sim, ele é seu irmão. Obrigado. Murmurou Frank com a boca cheia de flanela. Mas se a legião confundir Tyson com o inimigo. Já sei. Azel correu para a biga e pegou o maior capacete romano que conseguiu encontrar em um velho. Estandarte bordado com SPQR. Ela os entregou a Tyson. Ponha isto, grandão. Então nossos amigos saberão que você é do nosso time, Eba. Comemorou Tyson. Eu sou do seu time. O Elmo era ridiculamente pequeno e ele vestiu a bandeira como uma capa, só que ao contrário, como um babador SPQR. Serve, disse Percy. Ela, fique aqui. Fique em segurança. Segurança, repetiu ela. Ela gosta de segurança. Segurança em números. Cofres são seguros. Ela vai com Tyson. O quê? Perguntou Percy. Tudo bem. Tanto faz. Só não se machuque. E senhora o... Leare. Ao... O que acha de pochar uma biga? L. Percy. Eles eram, sem dúvida alguma, os reforços mais estranhos na história militar romana. Azel cavalgava Arion, que se recuperaram o bastante para carregar uma pessoa na velocidade normal de um cavalo. Embora passasse o tempo todo colina abaixo praguejando por causa de seus cascos doloridos, Frank transformou-se em uma águia de cabeça branca, o que Percy ainda. Achava totalmente injusto e voou nas alturas. Tyson desceu correndo a colina, brandindo sua clava e gritando, homens pôneis malvados, Beu, enquanto ela flutuava em torno dele, recitando fatos do Old Farmer, S. Almanac, e Percy conduziu a senhora o... Leare para a batalha, atrás dele, uma biga cheia de equipamento de ouro imperial retinindo e tilintando, e, acima da cabeça. O estandarte da águia de ouro da 12ª legião. Eles contornaram o perímetro do acampamento e tomaram a ponte mais. Setentrional sobre o pequeno Tibre, avançando para o campo de Marte pela margem ocidental da batalha, uma horda de ciclopes martelava sem parar os campistas da 5ª coorte, que tentavam manter seus escudos firmes simplesmente para sobreviver. Vendo-os em apuros, Percy sentiu uma onda de fúria protetora. Esses eram os garotos que o haviam acolhido. Essa era sua família. 5ª coorte. Gritou ele e se atirou sobre os ciclopes mais próximos. As últimas coisas que os pobres monstros viram. Foram os dentes da senhora, o Leary. Depois que os ciclopes se desintegraram, e permaneceram desintegrados, graças ao Deus da Morte, Percy saltou de seu cão infernal e desatou a atacar loucamente os outros monstros. Tyson avançou contra a líder dos ciclopes, Magasket, cujo vestido de cota de malha tinha respingos de lama e havia sido decorado com lanças quebradas. Ela olhou embasbacada para Tyson e começou a dizer. Quem? Tyson a atingiu na cabeça com tanta força que ela rodopiou e caiu. Sentada. Mulher ciclope má. Berrou ele. O general Tyson diz vá embora. Ele tornou a acertá-la e Magasket virou pó. Enquanto isso, montada em Arion, Azel rasgava um ciclope atrás do outro com sua espata, ao mesmo tempo em que Frank cegava os inimigos com suas garras. Assim que cada ciclope em um raio de 50 metros havia sido reduzido a cinzas, Frank. Pousou diante de suas tropas e voltou à forma humana. A medalha de centurião e a coroa mural reluziam em seu casaco de inverno. Quinta. Coorte. Berrou ele. Peguem suas armas de ouro imperial aqui. Os campistas se recuperaram do choque e cercaram a biga. Perce fez-o. Melhor que pôde para distribuir o equipamento rapidamente. Vamos, vamos, instava Dakota, sorrindo como um louco enquanto bebia tão vermelho de seu cantil. Nossos companheiros precisam de ajuda. Logo, a quinta coorte estava equipada com novas armas, escudos e elmos. Eles não estavam exatamente uniformizados, na verdade. Parecia que tinham feito compras em uma liquidação do rei Midas, mas de repente se tornaram a coorte mais poderosa da legião. Sigam a águia. Ordenou Frank. A batalha. Os campistas comemoraram. Quando Perce e a senhora ou Leare avançaram, a coorte inteira os seguiu. Quarenta guerreiros cobertos de ouro, extremamente reluzentes, clamando por sangue. Eles se lançaram contra uma manada de centauros selvagens que atacavam a terceira coorte. Quando os campistas da terceira viram o estandarte da águia, gritaram insanamente e lutaram com força renovada. Os centauros não tiveram chance. As duas coortes os esmagaram como um torno. Logo, nada restava além de montes de pói. Uma variedade de cascos e chifres. Perce esperava que Quiron o perdoasse. Mas esses centauros não eram como os pôneis de festa que ele encontrara antes. Eram de outra raça. Tinham que ser derrotados. Formem fileiras. Gritaram os centuriões. As duas coortes se reuniram, obedecendo a seu treinamento militar. Com escudos travados, elas marcharam para enfrentar os gegênes, pilos. Gritou Frank. Sem lança se ergueram. Quando Frank gritou, fogo, elas voaram pelo ar, uma onda de morte. Atravessando os monstros de seis braços, os campistas sacaram espadas e avançaram rumo ao centro da batalha. Na base do aqueduto, a primeira e a segunda coortes tentavam cercar polibotes, mas estavam levando uma surra. Os gegênes restantes os bombardeavam com pedra e lama. Os espíritos dos grãos carpoi, aquelas horríveis piranhazinhas cupido, corriam pelo mato alto abduzindo campistas. Tirando-os da linha de frente, o gigante fazia cair basiliscos de seus cabelos, sempre que um caía no chão. Os romanos entravam em pânico e corriam. A julgar pelos escudos corroídos e as plumas fumegantes de seus elmos, eles já haviam aprendido sobre o veneno e o fogo dos basiliscos. Reina voava acima do gigante, mergulhando com sua lança sempre que ele voltava a atenção para as tropas terrestres. Seu manto roxo se agitava ao vento, a armadura de ouro reluzia. Polibotes brandia o tridente e lançava a rede, mas Cipião era quase tão ágil quanto Arion. Então Reina percebeu a quinta coorte vindo em seu. Auxílio com a águia. Ela ficou tão perplexa que o gigante quase a acertou, mas Cipião se esquivou. Os olhos de Reina encontraram. Os de Perse e ela deu um sorriso imenso. Romanos. Sua voz retombou pelos campos. Reagrupem-se com a águia. Tanto os semideuses quanto monstros voltaram-se e olharam estupefatos enquanto Perse saltava adiante em seu cão infernal. O que é isso? Perguntou Polibotes. O que é isso? Perse sentiu uma onda de poder percorrer o bastão do estandarte. Ele ergueu a águia e gritou. Décima segunda legião fulminata. Trovões sacudiram o vale. A águia soltou um raio ofuscante e mil dedos de relâmpagos explodiram de suas asas douradas, formando arcos diante de Perse como se fossem galhos de uma árvore enorme e mortal. Conectando-se com os monstros mais próximos, saltando de um para o outro, ignorando completamente as forças romanas. Quando os relâmpagos cessaram, a primeira e a segunda coortes estavam diante de um gigante surpreso e várias centenas de montes fumegantes de cinzas. O centro das forças inimigas havia sido carbonizado. A expressão no rosto de Octavien era impagável. O centurião encarou Perse com choque, depois indignação. Então, quando suas próprias tropas começaram a comemorar. Ele não teve escolha a não ser juntar-se aos gritos. Roma, Roma, o gigante Polibotes recuou, indeciso, mas Perse sabia que a batalha não havia. Terminado, a quarta coorte ainda se encontrava cercada por ciclopes. Até Aníbal, o elefante, tinha dificuldade para avançar em meio a tantos monstros. Sua armadura preta de Kevlar estava rasgada e a etiqueta dizia apenas ante. Os veteranos e lares no flanco oriental estavam sendo empurrados na direção da cidade. A torre de cerco dos monstros ainda lançava bolas de fogo verdes explosivas nas ruas. As górgonas haviam incapacitado as águias gigantes e agora voavam livremente acima do que restava. Dos centauros e gegênis do exército do gigante, tentando reagrupá-los. — Resistam — gritou Steno. — Tenho amostras grátis. Polibotes berrou. Uma dúzia de novos basiliscos caiu de seu cabelo, deixando a grama em um tom amarelo venenoso. — Você acha que isso muda algo? — Perse Jackson. — Eu não posso ser destruído. — Vem até mim. — Filho de Netuno. — Eu o liquidarei. — Perse desmontou. — Ele entregou o estandarte à Dakota. — Você é o centurião sênior da coorte. Cuide disto. Dakota pescou e então impertigou-se com orgulho. — Ele deixou cair o cantil de tango e pegou a águia. — Eu a levarei com honra. — Frank, Azel, Tyson — disse Perse. — Ajudem a quarta coorte. — Tenho que matar um gigante. Ele ergueu contra a corrente, mas antes que pudesse avançar, cornetas soaram nas colinas ao norte. Outro. Exército apareceu no cume. Centenas de guerreiras em trajes de camuflagem preto e cinza, armadas com lanças e escudos. Intercaladas em suas fileiras havia uma dúzia de empilhadeiras de guerra, com garfos afiados cintilando ao pôr do sol e dardos chamejantes armados nas bestas. — Amazonas — disse Frank. — Ótimo. Polibotes riu. Estão vendo? Nossos reforços chegaram. Roma cairá hoje. As Amazonas baixaram as lanças e correram colina abaixo. As empilhadeiras avançaram velozes para a batalha. O exército do gigante comemorou. Até que as Amazonas mudaram de curso e seguiram direto para o flanco oriental intacto dos monstros. Amazonas — avante. Na maior empilhadeira erguia-se uma garota que parecia uma versão mais velha de Reina, em armadura negra, com um cinto dourado cintilante na cintura. Rainha Ila — exclamou a Zell. Ela — Sobreviveu. A rainha das Amazonas gritou. Em auxílio de minha irmã. Destruam os monstros. Destruir. O grito de suas tropas ecoou pelo vale. Reina virou seu Pegaso na direção de Perse. Seus olhos brilhavam. Sua expressão dizia. — Eu poderia abraçar você agora mesmo. Ela gritou. Romanos, avancem. O campo de batalha transformou-se no caos absoluto. Fileiras de Amazonas e de Romanos moveram-se na direção dos inimigos como se fossem as próprias portas da morte. Mas Perse tinha um só objetivo. Ele. Apontou para o gigante. Você, eu, até o fim. Eles se encontraram junto ao aqueduto, que de alguma forma conseguirá resistir à batalha até então. Polibotes resolveu esse problema. Ele brandiu o tridente e destruiu o arco de tijolos mais próximo, desencadeando uma cachoeira. Vá em frente, então. Filho de Netuno. Zombou Polibotes. Deixe-me ver seu poder. A água obedece às suas ordens. Ela cura você. Mas eu nasci para me opor a Netuno. O gigante colocou a mão embaixo da água. Ao passar entre seus dedos, a torrente se tornou verde-escura. Ele jogou um pouco em Perse, que instintivamente a desviou com sua força de vontade. O líquido respingou o chão à sua frente. Com um silvo horrível, a grama murchou e fumegou. Meu toque transforma a água em veneno, contou Polibotes. Vamos ver o que ele faz. Com seu sangue. Ele lançou a rede em Perse, mas o menino polou para sair do caminho e desviou-a. Cascata direto para o rosto do gigante. Enquanto Polibotes estava temporariamente cego, Perse atacou. Ele cravou contra a corrente na barriga do inimigo e então a retirou e se afastou com um salto, deixando o gigante rugindo de dor. O golpe teria dissolvido qualquer monstro inferior, mas Polibotes apenas cambaleou e olhou para o Icor dourado, o sangue dos imortais. Que escorria de sua ferida. O corte já estava se fechando. Boa tentativa, semideus, rosnou ele. Mas ainda assim vou liquidar. Você. Tem que me pegar primeiro? Desafiou Perse. Ele se virou e saiu correndo na direção da cidade. O quê? Gritou o gigante, incrédulo. Está correndo. Covarde. Fique aqui e morra. Perse não tinha a menor intenção de fazer isso. Ele sabia que não conseguiria matar. Polibotes sozinho. Mas tinha um plano. Ele passou pela senhora, o Leare, que o olhou curiosa, com uma górgona se contorcendo na boca. Estou bem. Gritou Perse enquanto passava correndo, seguido por um gigante aos berros, sedento de sangue. Ele saltou por cima de uma balista em chamas e se agachou quando Aníbal atirou um ciclope em seu caminho. Pelo canto do olho, viu Tyson esmagando um. Gegene no chão com sua clava. Ela voejava acima dele, desviando-se de mísseis e dando conselhos. A virilha, a virilha dos Gegenes é sensível. Esmeche. Bom, sim. Tyson encontrou a virilha dele. Perse precisa de ajuda. Gritou Tyson. Estou bem. Morra. Berrou Polibotes, aproximando-se rapidamente. Perse continuou correndo. Ao longe ele viu Azel e Arion atravessando o campo de batalha a galope, derrubando centauros e carpoi. Um espírito dos grãos gritou. Trigo. Eu lhe darei trigo. Mas Arion o pesoteou, transformando-o em um monte de cereal matinal. A rainha Ila e Reina uniram forças. Empilhadeira e Pegasus seguindo juntos, dispersando as sombras escuras de guerreiros caídos, Frank transformou-se em elefante e atropelou alguns ciclopes, e Dakota segurava a águia de ouro no alto, descarregando relâmpagos em quaisquer monstros que ousassem desafiar a quinta coorte. Tudo estava ótimo. Mas Perse precisava de um tipo diferente de ajuda, precisava de um deus. Ele olhou para trás e viu que estava quase ao alcance do gigante, para ganhar tempo. Perse escondeu-se atrás de uma das colunas do aqueduto. O gigante brandiu o tridente. Quando a coluna desmoronou, Perse usou a água liberada para guiar-o. Colapso, derrubando várias toneladas de tijolos na cabeça do gigante, Perse disparou na direção dos limites da cidade. Término, gritou. A estátua mais próxima do deus estava, a uns vinte metros à frente. Seus olhos de pedra se abriram enquanto Perse corria em sua direção, completamente inaceitável. Queixou-se ele. Edifícios em chamas, invasores. Leve-os embora daqui. Perse Jackson. Estou tentando, respondeu Perse. Mas há um gigante. Polibotes. Sim, eu sei. Espere. Dê licença por um. Instante, Término fechou os olhos, concentrado. Uma bala de canhão verde incandescente voou acima e de repente se vaporizou. Não consigo deter todos os mísseis. Queixou-se. Porque eles não podem ser civilizados e atacar mais devagar. Eu sou um deus só. Ajude-me a matar o gigante. Pediu Perse. E isso tudo vai acabar. Um deus e um semideus trabalhando juntos. É a única maneira de matá-lo. Término fungou. Eu guardo fronteiras. Não mato os gigantes. Isso não faz parte das atribuições de meu cargo. Término. Por favor. Perse deu outro passo à frente e o deus gritou, indignado. Pare aí mesmo, jovem. Nenhuma arma dentro da linha pomeriana. Mas estamos sendo atacados. Eu não ligo. Regras são regras. Quando as pessoas não seguem as. Regras. Eu fico muito, muito zangado. Perse sorriu. Concentri-se nesse pensamento. Ele correu de volta para o gigante. Ei. Feioso. Ha-ha. Polibotes irrompeu do meio das ruínas do aqueduto. A água ainda caía nele, transformando-se em veneno e criando um pântano fumegante em torno de seus pés. Você. Você vai morrer lentamente. Prometeu o gigante. Ele apanhou o tridente. Agora, gotejando o veneno verde, a toda volta, a batalha ia se aplacando, com os últimos monstros sendo liquidados, os amigos de. Perse começavam a se reunir, formando um anel em torno do gigante. Vou fazê-lo prisioneiro. Perse Jackson. Rosnou Polibotes. Vou torturá-lo nas profundezas do mar. Todos os dias a água irá curá-lo. E todos os dias eu o deixarei mais próximo da morte. Essa é uma grande oferta. Falou Perse. Mas acho que, em vez disso, vou matá-lo. Polibotes berrou enfurecido. Ele sacudiu a cabeça e mais basiliscos voaram de seus cabelos. Para trás, advertiu Frank. Caos renovado espalhou-se pelas fileiras. Azel exporiou Arion e colocou-se entre os basiliscos e os campistas. Frank mudou de forma, encolheu-se, transformando-se em algo esguio e peludo. Uma doninha. Perse pensou que Frank havia enlouquecido, mas, quando Frank atacou os basiliscos, os monstros ficaram desesperados. Fugiram serpenteando, perseguidos alucinadamente por Frank e Doninha. Polibotes apontou o tridente e correu para Perse. Quando o gigante alcançou a linha pomeriana, Perse saltou para um lado como um toureiro. Polibotes cruzou a todos os limites da cidade. Já chega. Gritou término. Isso é contra as regras. Polibotes franziu a testa, obviamente confuso por estar levando bronca de... Uma estátua? O que é você? Grunhiu ele. Cale a boca. Ele tombou a estátua e se virou para Perse. Agora estou furioso. Gritou término. Estou estrangulando você. Está sentindo? Essas são as minhas mãos em torno de seu pescoço. Seu valentão. Venha cá. Vou lhe dar uma cabeçada tão forte. Já chega. O gigante pesou na estátua e quebrou término em três pedaços. Pedestal. Corpo e cabeça. Você não fez isso. Berrou término. Perse Jackson. Negócio fechado. Vamos matar esse pretencioso. O gigante riu tanto que era tarde demais quando percebeu o ataque de Perse. O menino deu um salto, passando por... Cima do joelho do gigante e cravou contra a corrente em uma das bocas metálicas do peitoral de Polibotes, afundando o bronze celestial até o cabo no peito dele. O gigante cambaleou para trás, tropeçando no pedestal de término e desabando no chão. Enquanto tentava se levantar, agarrando a espada em seu peito, Perse ergueu a cabeça da estátua. Você nunca vencerá. Disse o gigante com um gemido. Não pode me derrotar sozinho. Não estou sozinho. Perse ergueu a cabeça de pedra diante do rosto do... Gigante. Gostaria de lhe apresentar meu amigo. Término. Ele é um deus. Tarde demais. Compreensão e medo surgiram no rosto do gigante. Perse desceu a cabeça do deus com toda a sua força no nariz de Polibotes. E o gigante se dissolveu, desintegrando-se em um amontoado fumegante de algas marinhas, pele de réptil e muco venenoso. Perse afastou-se aos tropeços, completamente exausto. Ah! Disse a cabeça de término. Isso vai ensinar o sujeito a obedecer às regras de Roma. Por um momento, o campo. De batalha ficou silencioso, exceto por alguns focos de incêndio e uns monstros em pânico fugindo e gritando. Um círculo irregular de romanos e amazonas formou-se em torno de Perse. Tyson, ela e a senhora-o. Lear estavam ali. Franque e Azel sorriam para ele, cheios de orgulho. Ario mordiscava. Um escudo de ouro, feliz. Os romanos começaram a entoar. Perse, Perse. A multidão se aproximou e, antes que Perse se desse conta, eles o ergueram sobre um escudo. O coro mudou para Pretor, Pretor. Entre os que gritavam estava a própria reina, que ergueu a mão e agarrou-a de Perse, parabenizando-o. Então a multidão aclamadora de romanos o carregou ao longo da linha pomeriana, tomando o cuidado de evitar os limites de término, e em seguida o escoltou de volta ao acampamento Júpiter. Li, Perse. No festival de Fortuna, Cambistas. Amazonas e Lares lotaram o refeitório para um pródigo jantar. Até os faunos foram convidados, já que eles haviam ajudado ao enfaixar os feridos após a batalha. Espíritos do vento se uniam pela sala, levando pedidos de pizza, hambúrgueres, bifes, saladas, comida chinesa e burritos, todas voando em velocidade extrema. Apesar da batalha exaustiva, estavam todos de bom humor. As baixas não tinham sido numerosas, e os poucos campistas que haviam morrido e voltado à vida anteriormente, como Genven, não foram levados para o mundo inferior. Talvez Tânatos tivesse feito vista grossa para os acontecimentos, ou talvez Plutão os tivesse liberado, como fizera com. Azel. Qualquer que fosse o caso, ninguém se queixou. Estandartes coloridos das Amazonas e dos Romanos pendiam lado a lado nas vigas. A águia de ouro recuperada ocupava orgulhosa seu lugar atrás da mesa da pretora, e as paredes estavam decoradas com cornucópias, chifres mágicos de abundância que transbordavam com cascatas renováveis de frutas, chocolate e biscoitos fresquinhos. As coortes se misturavam livremente com as Amazonas, pulando à vontade de sofá em sofá, e, enfim, os soldados da quinta. Eram bem-vindos em todo lugar. Percy trocou de mesa tantas vezes que se perdeu de seu jantar. Havia muita paquera e queda de braço, o que pareciam ser sinônimos para as Amazonas. Em uma ocasião, Percy foi encurralado por Quinzi, a Amazona que o havia desarmado em Seattle. Ele teve que explicar que já tinha namorada. Felizmente, Quinzi a aceitou bem. Ela lhe contou o que havia acontecido depois que eles deixaram Seattle, que Ila havia derrotado a rival Otreira em dois duelos consecutivos até. Morte, então as Amazonas agora chamavam sua rainha de Ila duas vezes mortal. Otreira continuou morta da segunda vez, contou Quinzi, pescando. — Somos gratas a você por isso. Se algum dia precisar de uma namorada. Bem, acho que você ia ficar lindo com uma coleira de ferro e um macacão laranja. Percy não sabia se ela estava brincando. Agradeceu educadamente e trocou de lugar. Quando todos já haviam comido e os pratos pararam de voar, Reina fez um breve discurso. Deu boas-vindas formais às. Amazonas, agradecendo-lhes a ajuda, então abraçou a irmã e todo mundo aplaudiu. Reina ergueu as mãos, pedindo silêncio. Minha irmã e eu nem sempre concordamos. Ila riu. Isso é um eufemismo. Ela se juntou às Amazonas. Continuou Reina. Eu vim para o acampamento Júpiter. Mas, olhando este salão, acho que nós duas fizemos boas escolhas. Estranhamente. Nossos destinos foram possíveis graças ao herói que vocês acabaram de elevar à posição de Pretor no campo de batalha. Percy Jackson. Mais. Vivas! As irmãs ergueram as taças para Percy e indicaram que ele se aproximasse. Todos pediram um discurso, mas Percy não sabia o que dizer. Ele protestou, dizendo que realmente não era a melhor pessoa para o posto de Pretor, mas os campistas abafaram suas palavras com aplausos. Reina tirou a plaquinha de probatio dele. Octavian lançou-lhe um olhar venenoso. Então virou-se para a multidão e sorriu, como se tudo aquilo fosse ideia dele. Ele eviscerou um ursinho de pelúcia e anunciou bons. Presságios para o ano vindouro. Fortuna iria abençoá-los. Ele passou a mão no braço de Percy e gritou. Percy Jackson, filho de Netuno, primeiro ano de serviço. Os símbolos romanos queimaram no braço de Percy. Um tridente, SPQR e uma divisa. Percy sentiu como se alguém pressionasse um ferro quente em sua pele, mas conseguiu não gritar. Octavian o abraçou e sussurrou. Espero que tenha doído. Então Reina lhe deu uma medalha de águia e um manto roxo, símbolos do Pretor. Você os mereceu, Percy. Rainha Ila bateu nas costas dele. E eu decidi não matar você. Um, obrigado, falou Percy. Ele deu mais uma volta pelo refeitório, porque todos os campistas o queriam à sua mesa. O lar Vitellius o seguia, tropeçando na toga roxa bruxulheante e ajeitando a espada, dizendo a todos que previra a ascensão de Percy à grandeza. Exigi que ele ingressasse na quinta coorte, disse o fantasma. Orgulhoso. Enxerguei seu talento imediatamente. Dom Fauno apareceu usando um chapéu de enfermeiro e... Segurando um punhado de biscoitos em cada mão. Cara, parabéns e tal. Incrível. Ei, você tem algum trocado sobrando? Toda aquela atenção constrangia Percy, mas ele se sentia feliz ao ver como a Zé e Frank estavam sendo tratados. Todos os chamavam de salvadores de Roma e eles mereciam. Falava-se até em reintegrar o bisavô de Frank, Shen Lung, ao hall de honra da legião, aparentemente. Ele não havia causado o terremoto de 1906, afinal, Percy ficou algum tempo sentado com Tyson e ela, que eram... Convidados de honra na mesa de Dakota, Tyson pedia a todo instante sanduíches de manteiga de amendoim, comendo-os tão rapidamente quanto as ninfas os entregavam. Ela, empoleirada no ombro dele no sofá, comia vorazmente pães doces com canela. Pães. Doces com canela são bons para arpias, disse ela. 24 de junho é um bom dia. Aniversário de Roy Disney, festival de fortuna e dia da independência em Zanzibar. E Tyson, ela olhou para Tyson, então corou e desviou os olhos. Depois do jantar, a legião inteira ganhou a noite de folga. Percy e seus amigos passearam até a cidade, que ainda não estava totalmente recuperada da batalha, mas os incêndios haviam sido apagados, a maior parte dos escombros fora removida e os cidadãos. Estavam determinados a celebrar. Na linha pomeriana, a estátua de término usava um chapéu de festa de papel. Bem-vindo, pretor, exclamou ele. Se precisar esmagar o rosto de mais algum gigante enquanto estiver na cidade, é só me falar. Obrigado. Término, respondeu Percy. Vou me lembrar disso. Sim, ótimo. Sua capa de pretor está dois centímetros abaixo da posição à esquerda. Pronto. Assim está melhor. Cadê minha assistente? Júlia. A garotinha saiu correndo de detrás do pedestal. Usava um vestido verde, o cabelo ainda em estilo Maria Chiquinha. Quando ela sorriu, Percy viu que seus dentes da frente começavam a nascer. Ela estendeu uma caixa cheia de chapéus de festa. Percy tentou recusar, mas Júlia o encarou com os olhos grandes e adoráveis. Ah, claro, disse ele. Fico com a coroa azul. Ela ofereceu a Azel um chapéu dourado de pirata. Quando crescer, vou ser Percy Jackson. Contou ela a Azel. Solene. Azel. Sorriu e passou a mão em seu cabelo. É algo bom de ser. Júlia. No entanto, falou Franky, escolhendo um chapéu com formato de cabeça de um urso polar. Frankyzan também seria bom. Franky. Exclamou Azel. Eles puseram os chapéus e seguiram até o fórum, que estava iluminado com lâmpadas multicoloridas. As fontes tinham um brilho roxo. Os cafés fervilhavam e músicos de rua enchiam o ar com os sons de violão, lira, flautas e ruídos feitos com axila. Percy não entendeu esse último. Talvez. Fosse uma antiga tradição musical romana. A deusa íris também devia estar com espírito festivo. Quando Percy e os amigos passaram pelo Senado danificado, um arco-íris deslumbrante surgiu no céu noturno. Infelizmente, a deusa enviou ainda outra bênção. Uma chuva suave de imitações de cupcake sem glúten da P. I. V. U. A. I. O que Percy imaginou que dificultaria a limpeza ou facilitaria a reconstrução. Os cupcakes dariam ótimos tijolos. Percy ficou perambulando um pouco pelas ruas com Azel e Frank. Que esbarravam os ombros o tempo todo. Por fim, ele disse. Estou um pouco cansado. Pessoal, vão em frente. Azel e Frank protestaram, mas Percy percebeu que eles queriam um tempo sozinhos. Enquanto voltava para o acampamento, Percy viu a Senhora-o, Leare brincando com Aníbal no Campo de Marte. Ela finalmente encontrara um amigo com quem podia fazer algazarra de igual para igual. Eles corriam para lá e para cá, chocando-se um contra o outro, quebrando fortificações e se divertindo muito, nos portões do forte. Percy parou e olhou pelo vale. Parecia que muito tempo se passará desde que estivera ali com Azel, vendo pela primeira vez toda a dimensão do acampamento. Agora ele estava mais interessado em ver o horizonte a leste. No dia seguinte, talvez no posterior, seus amigos do acampamento Meio-Sangue chegassem, por mais que gostasse do acampamento Júpiter. Mal podia esperar para rever Anabete. Percy ansiava por sua vida antiga, Nova Iorque e o acampamento Meio-Sangue. Mas algo-lhe. Dizia que talvez ainda demorasse um pouco até ele voltar para casa. Gaia e os gigantes ainda não tinham parado de causar problemas, nem perto disso. Reina dera a Percy a casa do segundo pretor na Via Principalis, mas, assim que olhou o interior, Percy soube que não poderia ficar ali. O lugar era legal, mas ali estavam os pertences de Jason Grace. Percy já se sentia pouco à vontade tirando o título de pretor de Jason. Ele não queria ficar com a casa do cara também. A situação já seria bastante. Incômoda quando Jason voltasse, e Percy tinha certeza de que ele estaria naquele navio de guerra com cabeça de dragão. Ele voltou para o alojamento da quinta coorte e subiu em seu beliche. Apagou instantaneamente. Percy sonhou que atravessava o pequeno tibre levando Juno nos braços. Ela estava disfarçada de mendiga velha e maluca. Sorrindo e cantando uma canção de Ninara em grego antigo enquanto suas mãos enrugadas e ásperas agarravam o pescoço de Percy. Você ainda quer me bater? — Corito? Perguntou ela. Percy parou no meio do rio. Ele soltou a deusa na água. No momento em que ela caiu, Juno sumiu e reapareceu na margem. Ah, puxa! Ela riu. Isso não foi muito heróico, nem mesmo em um sonho. Oito meses! Falou Percy. Você roubou oito meses de minha vida por uma missão que durou uma semana. Por quê? Juno estalou a língua em desaprovação. Vocês mortais e suas vidas curtas. Oito meses não são nada, meu querido. Uma vez, perdi oito séculos. Deixei passar a maior parte do... Império Bizantino. Percy convocou o poder do rio. A água girou a seu redor. Um turbilhão de espuma. Ora, ora! Disse Juno. Não fique irritado. Se quisermos derrotar Gaia, nossos planos devem estar em perfeita sincronia. Primeiro, eu precisava de Jason e seus amigos para me libertar de minha prisão. Sua prisão. Você estava na prisão e eles a libertaram. Não fique tão surpreso. Querido, sou uma doce velhinha. De qualquer modo, você não era necessário no acampamento Júpiter até agora para salvar os romanos em seu momento de maior crise. Os oito meses de entretempo. Bem, tenho outros planos em andamento. Meu garoto. Resistir a Gaia. Trabalhar pelas costas de Júpiter. Proteger seus amigos. É trabalho em tempo integral. Se eu tivesse que protegê-lo dos monstros e esquemas de Gaia também e mantê-lo. Escondido de seus amigos no leste. Não. Muito melhor você tirar uma soneca segura. Você teria sido uma distração. Uma bala perdida. Uma distração. Percy sentiu a água subindo com sua raiva, girando mais rápido à sua volta. Uma bala perdida. Exatamente. Fico feliz que compreenda. Percy mandou uma onda para cima da velha. Mas Juno simplesmente desapareceu e se materializou em outro ponto da margem. Puxa, disse ela. Você está de mau humor. Mas sabe que tenho razão. Sua chegada aqui foi na... Hora certa. Eles agora confiam em você. É um herói de Roma. E enquanto você dormia, Jason Gray se aprendeu a confiar nos gregos. Eles tiveram tempo de construir o Argo II. Juntos, você e Jason irão unir os acampamentos. Por que eu? Perguntou Percy. Você e eu nunca nos demos bem. Por que você ia querer uma bala perdida em seu time? Por que eu conheço você, Percy Jackson? Em muitos aspectos, você é impulsivo. Mas, quando se trata de seus amigos, é tão fiel quanto a agulha de uma bússola. Você é inabalavelmente leal. Inspira lealdade. É a cola que irá unir os sete. Ótimo. Respondeu Percy. Sempre. Sonhei em ser cola. Juno entrelaçou os dedos tortos. Os heróis do Olimpo devem se unir. Após sua vitória sobre Cronos em Manhattan. Bem, receio que aquilo tenha ferido a autoestima de Júpiter. Porque eu tinha razão. Afirmou Percy. E ele? Não. A velha deu de ombros. Ele devia estar acostumado a isso após tantos séculos casado comigo. Mas ai de mim. Meu orgulhoso e teimoso marido se recusa a pedir ajuda de novo a meros semideuses. Ele acredita que os gigantes possam ser combatidos sem vocês. E que Gaia possa ser forçada a dormir novamente. Eu sei que não. Mas vocês precisam provar seu valor. Somente navegando para as terras antigas e fechando as portas da morte vocês convencerão Júpiter de que são dignos. De lutar lado a lado com os deuses. Essa será a maior das missões desde que Enéas partiu de Troia. E se falharmos? Perguntou Percy. Se romanos e gregos não se derem bem. Então Gaia já venceu. Vou lhe dizer uma coisa. Percy Jackson. Quem vai lhe causar o maior problema será aquela que está mais próxima de você. Aquela que mais me odeia. Anabete. Percy sentiu sua raiva crescer novamente. Você nunca gostou dela. Agora a está chamando de problemática. Você não sabe nada a respeito dela. Anabete é a pessoa em quem eu mais confiaria para cuidar de minha retaguarda. A deusa deu um sorriso frio. Veremos, jovem herói. Ela tem uma árdua tarefa diante de si quando vocês chegarem a Roma. Se ela vai estar à altura. Não sei. Percy convocou um punho de água e o lançou na velha. Quando a água voltou, ela havia desaparecido. O rio turbilhonou, fugindo ao controle de Percy. Ele afundou na escuridão do redemoinho. L.I. Percy. Na manhã seguinte, Percy. Azel e Frank tomaram café da manhã cedo e depois seguiram para a cidade antes do horário marcado para a sessão do Senado. Como Percy era agora pretor, podia ir aonde quisesse, quando quisesse. No caminho, eles passaram pelos estábulos, onde Tyson e a senhora Leary dormiam. Tyson roncava em uma cama de feno perto dos unicórnios, com uma expressão de contentamento no rosto. Como se estivesse sonhando com pôneis. A senhora Leary estava deitada de costas, cobrindo as orelhas com as patas. No telhado do estábulo, ela se acomodara em um amontoado de antigos pergaminhos romanos, com a cabeça enfiada sob as asas. Quando chegaram ao fórum, eles se sentaram perto das fontes e ficaram observando o sol subir. Os cidadãos já se encontravam ocupados varrendo imitações de cupcakes, confetes e chapéus de festa da celebração da noite anterior. O corpo de engenheiros trabalhava em um novo arco que comemoraria a vitória sobre polibotes. Azel contou que até ouvirá falarem de um triunfo formal. Para eles três, um desfile pela cidade, seguido por uma semana de jogos e festejos. Mas Percy sabia que isso nunca aconteceria. Eles não tinham tempo. Percy contou-lhes sobre seu sonho com Juno. Azel franziu a testa. Os deuses estavam ocupados ontem à noite. Mostre a ele, Frank. Frank levou a mão ao bolso do casaco. Percy pensou que ele fosse pegar seu pedaço de lenha. Mas ele tirou um livro fino de capa mole e um bilhete escrito em papel de carta vermelho. Estavam em meu travesseiro hoje. De manhã, ele os entregou a Percy. Como se a fada do dente tivesse me visitado. O livro era a arte da guerra, de Sansu. Percy nunca ouvirá falar dele, mas podia imaginar quem o havia mandado. A carta dizia, Bom trabalho, garoto. A melhor arma de um homem de verdade é a mente. Este era o livro preferido de sua mãe. Dê uma lida. P.S. Espero que seu amigo Percy tenha aprendido a me respeitar. Uau! Percy devolveu-lhe o livro. Talvez Marte seja diferente de Ares. Não creio que Ares saiba. Ler. Frank folheou o livro. Tem muita coisa aqui sobre sacrifício, sobre saber o preço da guerra. Lá em Vancouver, Marte me disse que eu teria que colocar o dever antes da minha vida, ou a guerra inteira iria. Descambar. Pensei que ele se referia a libertar Tânatus, mas agora... Não sei. Ainda estou vivo, então talvez o pior ainda esteja por vir. Ele lançou um olhar nervoso para Percy. Que teve a sensação de que Frank não estava lhe contando tudo. O menino se perguntou se Marte teria dito alguma. Coisa sobre ele, mas não sabia se queria descobrir. Além disso, Frank já dera o suficiente. Vira a casa de sua família ser incendiada. Perderá a mãe e a avó. Você arriscou sua vida, falou Percy. Estava disposto a morrer para salvar a missão. Marte não pode esperar mais que isso. Talvez, disse Frank, incerto. Azel apertou a mão dele. Os dois pareciam mais confortáveis um com o outro nessa manhã. Não tão nervosos e sem jeito. Percy ficou imaginando se eles tinham começado a namorar. Esperava. Que sim, mas achou melhor não perguntar. Azel, e quanto a você? Indagou Percy. Alguma notícia de Plutão? Ela baixou os olhos. Vários diamantes saltaram do chão a seus pés. Não, admitiu. De certa forma, acho que ele mandou uma mensagem por meio de Tânatos. Meu nome não estava naquela lista de almas fugidas. Deveria estar. Acha que seu pai está liberando você? Perguntou Percy. Azel deu de ombros. Plutão não pode me visitar nem sequer falar comigo sem reconhecer que estou viva. Nesse caso, ele teria que aplicar as leis da morte e fazer Tânatos me levar de volta ao mundo inferior. Acho que meu pai está fazendo vista grossa. Acho. Acho que ele quer que eu encontre Nico. Percy olhou para o sol nascente, esperando ver um navio de guerra descendo do céu. Até agora, nada. Vamos encontrar seu irmão. Prometeu Percy. Assim que o navio chegar aqui, vamos. Partir para Roma. Depois de sobreviver ao germem de trigo de fleesse, de fugir de canibais e de nos escondermos embaixo de traseiros gigantes azuis no Alasca. Nem pensar. A tensão se desfez. Os três começaram a gargalhar, talvez um pouquinho demais, mas era um alívio estarem vivos, sob o calor do sol brilhante e sem se preocuparem, pelo menos por hora, com rostos sinistros aparecendo nas sombras das colinas. A Zé o respirou fundo, a profecia que ela nos contou, sobre a filha da sabedoria e a marca de Atena incendiando Roma. Você sabe o que isso significa? Percy lembrou-se do sonho. Juno advertira de que Anabete tinha uma tarefa difícil diante. Dê. Se, e que ela causaria problemas para a missão. Ele não acreditava, mas ainda assim. Isso inquietava. Não sei. Admitiu ele. Acho que essa profecia tem mais informações. Talvez ela consiga se lembrar do restante. Frank guardou o livro no bolso. Precisamos levá-la conosco. Quer dizer, para a segurança dela. Se Octavian descobrir que ela decorou os livros sibilinos. Percy estremeceu. Octavian usava profecias para assegurar seu poder no acampamento, agora que Percy havia tirado sua chance. De ser pretor, Octavian buscaria outras formas de exercer influência, se posesse as mãos em ela. Você tem razão. Concordou Percy. Temos que protegê-la. Só espero que consigamos convencê-la. Percy. Tyson passou correndo pelo fórum, e ela voava atrás dele trazendo um pergaminho nas garras. Quando chegaram à fonte, ela deixou cair o pergaminho no colo de Percy. Entrega especial. Anunciou ela. Dilma das Aurai. Um espírito do vento. Sim, ela tem uma entrega especial. Bom dia, irmãos. Tyson estava com feno nos cabelos e manteiga de amendoim nos dentes. O pergaminho é de Léo. Ele é engraçado e pequeno. O rolo não parecia nada extraordinário. Mas quando Percy o abriu no colo, um vídeo tremeluziu no pergaminho. Um garoto de armadura grega sorriu para eles. Tinha um rosto travesso, cabelos pretos encaracolados e olhos agitados. Como se tivesse acabado de tomar várias xícaras de café. Estava sentado em uma sala escura com paredes de madeira, como uma cabine de navio. Lamparinas. A óleo balançavam no teto. A Zéu abafou um grito. O que foi? Perguntou Frank. Qual o problema? Lentamente, Percy se deu conta de que o garoto de cabelos encaracolados parecia familiar e não só de seus sonhos. Ele vira aquele rosto em uma foto antiga. Ei! Falou o garoto no vídeo. Saudações de seus amigos do acampamento meio-sangue, etc. Aqui é Léo. Eu sou. Ele desviou o olhar da tela e gritou. Qual é meu título? Sou almirante. Comandante ou. Uma voz de garota gritou de volta. Garoto da manutenção. Muito engraçado. Piper. Resmungou Léo. Ele se voltou para a tela do pergaminho. Então, é. Eu sou. Comandante supremo do Argo II. É. Gostei disso. Enfim, vamos chegar até vocês em cerca de, não sei, uma hora neste navio grande de guerra. Ficaríamos agradecidos se, vocês, tipo, não nos abatessem no céu nem nada assim. Se puderem dizer isso aos romanos. Até daqui a pouco, seu camarada de semideusice. Coisa e tal. Paz e desligo. O pergaminho se apagou. Não pode ser. Disse Azel. O quê? Perguntou Frank. Você conhece aquele cara. Azel parecia ter visto um fantasma. Percy entendeu o porquê. Ele se lembrou da foto na casa abandonada de Azel em Sevart. O garoto no navio de guerra era idêntico ao antigo namorado de Azel. É Sammy Valdés. Falou ela. Mas como? Como? Não pode ser. Rebateu Percy. O nome desse cara é Léo. E já se passaram setenta e tantos anos. Tem que ser uma. Ele queria dizer uma coincidência, mas não conseguia se obrigar a acreditar nisso, ao longo. Dos últimos anos, Percy vira muitas coisas. Destino, profecia, magia, monstros, sina. Mas até o momento não encontrara nenhuma coincidência. Foram interrompidos por cornetas tocando ao longe. Os senadores entraram marchando no fórum, com Reina na frente. Hora da reunião. Anunciou Percy. Vamos. Temos que avisá-los do navio. Porque deveríamos confiar nesses gregos. Dizia Octavian. Ele andava de um lado para o outro no Senado havia cinco minutos, falando sem parar, tentando refutar o que Percy lhes dissera sobre o plano de Juno e a profecia dos sete. Os senadores remexiam-se inquietos, mas a maioria tinha muito medo de interromper a empolgação de Octavian. Enquanto isso, o sol subia no céu. Vazando luz pelo telhado quebrado do Senado e colocando Octavian sob um holofote natural. O salão estava lotado. A rainha Illa, Frank e a Zel sentavam-se na primeira. Fileira com os senadores. Veteranos e fantasmas enchiam as fileiras dos fundos. Até Tyson e ela tiveram permissão para se sentar lá atrás. Tyson ficava acenando e sorrindo para Percy. Percy e Reina ocupavam cadeiras iguais de pretor no tablado, o que fazia ele se sentir constrangido. Não era fácil parecer digno usando um lençol e uma capa roxa. O acampamento está em segurança. Continuou Octavian. Faço questão de parabenizar nossos heróis por trazerem de volta a águia da Legião e todo esse. Ouro imperial. Fomos verdadeiramente abençoados com a boa fortuna. Mas por que fazer mais? Por que tentar o destino? Que bom que perguntou. Percy se levantou. Tomando a pergunta como uma abertura, Octavian gaguejou. Eu não. Fez parte da missão. Completou Percy. Sim, eu sei. E você é sábio ao deixar que eu explique, já que eu fiz. Alguns dos senadores riram. Octavian não teve outra saída se não se sentar e tentar não parecer constrangido. Gaia está acordando. Falou Percy. Derrotamos dois de seus gigantes, mas isso é só o começo. A verdadeira guerra acontecerá na antiga. Terra dos deuses. A missão irá nos levar para Roma e, com o tempo, até a Grécia. Uma onda de apreensão se espalhou pelo Senado. Eu sei, eu sei. Continuou Percy. Vocês sempre pensaram nos gregos como seus inimigos. E há uma boa razão para isso. Acho que os deuses mantiveram nossos acampamentos separados porque, sempre que nos encontramos, brigamos, brigamos. Mas isso pode mudar. Precisa mudar se quisermos derrotar Gaia. É isso que a profecia dos sete significa. Sete semideuses, gregos e romanos. Terão que fechar as portas da morte juntos. A. Gritou um lar na fileira mais ao fundo. O último pretor que tentou interpretar a profecia dos sete foi Michael Varus, que perdeu nossa águia no Alasca. Por que deveríamos acreditar em você agora? Octavian deu um sorriso presunçoso. Alguns de seus aliados no Senado começaram a concordar com a cabeça e a resmungar. Mesmo alguns dos veteranos pareciam em dúvida. Eu atravessei o pequeno tibre carregando Juno, lembrou Percy, falando com toda. Firmeza de que era capaz. Ela me disse que a profecia dos sete está se aproximando. Marte também apareceu para vocês pessoalmente. Acham que dois de seus deuses mais importantes apareceriam no acampamento se a situação não fosse séria. Ele tem razão. Apoiou Genvem da segunda fileira. Eu, de minha parte, confio na palavra de Percy. Grego ou não, ele restaurou a honra da legião. Vocês o viram no campo de batalha ontem à noite. Alguém aqui diria que ele não é um verdadeiro herói de Roma. Ninguém discutiu. Alguns a sentiram, concordando. Reina se levantou. Percy a observou, ansioso. A opinião dela podia mudar tudo, para melhor ou para pior. Você alega que está a uma missão conjunta, disse ela. Alega que Juno pretende. Que trabalhemos com esse, esse outro grupo, o acampamento meio-sangue? No entanto, os gregos são nossos inimigos a eras. Eles são famosos por seus ardis. Pode ser. Concedeu Percy. Mas inimigos podem se tornar amigos. Há uma semana, vocês pensariam que romanos e amazonas lutariam lado a lado. A rainha Illa riu. Boa observação. Os semideuses do acampamento meio-sangue já têm trabalhado com o acampamento Júpiter. Continuou Percy. Nós só não percebemos. Durante a guerra dos titãs. No verão passado, enquanto vocês atacavam o Monte Otriz, nós defendíamos o Monte Olimpo em Manhattan. Eu mesmo lutei contra Cronos. Reina recuou, quase tropeçando na toga. Você. O quê? Sei que é difícil acreditar, disse Percy. Mas acho que conquistei a confiança de vocês. Estou do seu lado, Azel e Frank. Tenho certeza de que eles estão destinados a ir comigo nessa missão. Os outros quatro estão vindo do acampamento meio-sangue para cá agora mesmo. Um deles é Jason Grace, seu antigo pretor. Ah, por favor! Gritou Octavian. Ele agora está inventando coisas. Reina franziu a testa. É muita informação para acreditar. Jason está voltando com um monte de semideuses gregos. Você está dizendo que eles vão aparecer no céu em um navio de guerra fortemente armado, mas que não devemos nos preocupar. Sim, Percy olhou para as fileiras de espectadores nervosos e indecisos. Deixem que eles pousem. Ouçam o que eles têm a dizer. Jason irá confirmar tudo o que estou lhes dizendo. Juro por minha vida. Por sua vida. Octavian lançou um olhar significativo para o Senado. Nós vamos nos lembrar disso se esta história for um truque? Bem na hora, um mensageiro entrou correndo no Senado, arquejante, como se tivesse corrido do acampamento até ali. Pretores. Lamento interromper, mas nossos batedores relatam. Navio, disse Tyson, feliz, apontando o buraco no teto. Eba, de fato. Um navio de guerra grego emergia das nuvens, a pouco menos de um quilômetro de distância, descendo na direção do Senado, à medida. Que se aproximava, Percy conseguia ver escudos de bronze reluzindo nas laterais, velas enfunadas e uma figura de proa familiar com o formato de um dragão de metal. No mastro mais alto, uma grande bandeira branca de trégua se agitava ao vento. O Argo Segunda. Era o navio mais incrível que ele já vira. Pretores. Gritou o mensageiro. Quais são suas ordens? Octavian pôs-se de pé de um salto. Você precisa perguntar. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele estrangulava o ursinho de pelúcia. Os presságios são horríveis. Isso é um truque, um ardil. Cuidado com gregos trazendo presentes. Ele apontou um dedo para Percy. Os amigos dele estão atacando em um navio de guerra. Ele os trouxe até aqui. Devemos atacar. Não, reagiu Percy com firmeza. Vocês todos me escolheram como pretor por uma razão. Lutarei com minha vida para defender este acampamento. Mas esses não são inimigos. Digo que fiquemos de. Prontidão. Mas não ataquemos. Deixem que eles pousem. Deixem que eles falem. Se for um truque, então lutarei com vocês, como fizemos ontem à noite. Mas não é um truque. Todos os olhos se voltaram para a reina. Ela estudou o navio que se aproximava. Sua expressão endureceu. Se ela vetasse as ordens de Percy. Bem, ele não sabia o que aconteceria. Caos e confusão, no mínimo. O mais provável seria os romanos a seguirem. Ela havia sido líder deles por muito mais tempo que Percy. Não ataqueem, ordenou. Reina. Mas mantenham a legião a postos. Percy Jackson é pretor por escolha legítima. Acreditaremos em sua palavra. A menos que tenhamos razão clara do contrário. Senadores, vamos nos encaminhar ao fórum e encontrar nossos. Novos amigos, os senadores debandaram do auditório. Percy não tinha certeza se por entusiasmo ou pânico. Tyson correu atrás deles, gritando, eba, eba. Com ela voando em torno de sua cabeça, Octavian lançou um olhar de aversão para Percy e então atirou no chão seu. Ursinho de pelúcia e seguiu a multidão. Reina permaneceu ao lado de Percy. Eu apoio, Percy, disse ela. Confio em seu julgamento. Mas, para nosso próprio bem, espero que possamos manter a paz entre nossos campistas e seus amigos gregos. Nós vamos, prometeu Percy. Você vai ver. Ela ergueu os olhos para o navio. Sua expressão ficou um pouco saudosa. Você diz que Jason está a bordo. Espero que seja verdade. Sinto falta dele. Ela então saiu, deixando Percy sozinho com Azel e Frank. Eles. Vão descer bem no fórum, observou Frank, nervoso. Término vai ter um ataque cardíaco. Percy, falou Azel. Você jurou por sua vida. Os romanos levam isso a sério. Se algo acontecer, mesmo que por acidente, Octavian vai matá-lo. Você sabe disso, não é? Percy sorriu. Ele sabia que havia muito em jogo. Sabia que nesse dia tudo poderia dar horrivelmente errado. Mas também sabia que Annabeth estava naquele navio. Se tudo corresse bem, esse seria o melhor dia de sua vida. Ele passou um braço em torno de Azel e outro em torno de Frank. Vamos, disse. Quero apresentá-los à minha outra família. E00. G起ity. Está naquela família. E00. E00. Obrigado.